E assim como o estoque de sangue, manter o nível de plaquetas no nível ideal, né? É um desafio para os profissionais dos hemocentros de todo o país. Em Rio Preto, o nível de plaquetas está abaixo do ideal. E a doação de sangue caiu, viu, em média 50% nas últimas semanas. Por causa de uma doença, a medula da Rosângela não produz plaquetas suficientes para o bom funcionamento do corpo dela. Por isso, com frequência, precisa da doação deste componente do sangue. Tanta plaqueta ou sangue é vida, é a vida nossa. Sem eles, a gente... porque não tem remédio que substitui. Hoje mesmo, eu tomei duas bolsas de sangue e dez unidades de plaqueta. Porque senão fica todo o hematoma no corpo, essas manchas roxas, e corre o risco de um derrame cerebral, sangramento, hemorragia em outros órgãos. O estoque de plaquetas está abaixo do ideal no hemocentro de Rio Preto. São apenas 170 doadores cadastrados e destes, 130 são fiéis. Número considerado baixo, já que a validade da plaqueta é de no máximo cinco dias fora do corpo. Então, nós precisamos ter esses doadores disponíveis para não repeti-los sempre. Existe uma quantidade de procedimentos que pode ser feito por ano em cada doador. Então, a nossa lista de doadores precisa ser ampliada. Por isso que a gente está fazendo essa mobilização. Neste tipo de doação, só as plaquetas são armazenadas. O sangue volta todo para o doador, mas o processo é um pouco mais demorado. Pode levar até duas horas para ser finalizado. Tempo que não impede o Rogério de vir ao hemocentro todos os meses, já há mais de dez anos. É um sentimento muito gratificante, né? A gente saber que está ajudando pessoas que estão necessitando desse material. O processo não oferece nenhum risco para o doador. Em contrapartida, é vital para muitos pacientes. Especialmente aqueles em tratamento para leucemias e outros tipos de câncer. Motivação ainda maior para a Wanda, que doa as plaquetas dela todo mês. É um prazer, é uma satisfação de poder estar aqui e poder saber que um pouquinho do que eu tenho vai ajudar uma outra pessoa. Então, para mim, se tivesse que ficar uma hora e meia, duas horas, três horas aqui, eu ficaria tranquila. Para a doação de plaquetas, os requisitos são basicamente os mesmos da doação de sangue. Ter entre 18 e 69 anos de idade, pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Não só a minha vida, mas a vida de muita gente depende da doação de vocês. Por favor, doe em sangue, doe em plaquetas, principalmente as plaquetas, que é mais difícil. Não é uma vida só, não. É muitas vidas que dependem disso. Os estoques de sangue também estão em níveis preocupantes em toda a região, viu? Se você puder doar, doe. Procure o Hemocentro mais perto de você e se informe. No nosso portal, sbtinterior.com, tem os endereços e telefones dos três principais hemocentros da região.